Você já deve ter ouvido falar sobre o Minoxidil, um importante tratamento para a queda de cabelo, calvície e que agora está sendo usado muito na forma de comprimidos, via oral. E aí, você gostaria de saber se ele é eficaz e como ele age no couro cabeludo? Esse é o tema de hoje. Eu sou Luiz Gameiro, médico dermatologista. E mais uma vez, quem não se inscreveu no canal, aproveita já! O Minoxidil é, sim, eficaz. E veja que interessante, dois mecanismos explicam muito bem esse resultado. A primeira coisa é em relação ao fato desse medicamento ser um vasodilatador. E na base do pelo, do folículo piloso, que é a estrutura que reveste o cabelo, a gente tem inúmeros vasos sanguíneos. Pelo fato desse medicamento ser um vasodilatador, ele vai abrir esses vasos. Então, chegam mais oxigênio e também fatores de crescimento para esse cabelo. Então, aí explica a força que esse cabelo pode ter, aumentando o diâmetro e também crescendo por mais tempo. E isso é como se colocar uma lenha na fogueira. Você vai alimentando mais aquele fogo, logicamente ele cresce. Então, é uma analogia interessante do que esse medicamento pode fazer. E o segundo fato, o segundo mecanismo, é em relação a ele mudar o ciclo capilar. E o que é isso, Gabelo? O nosso cabelo, ele tem um ciclo que vai se renovando a cada quatro anos, em média. A primeira fase do ciclo, a gente chama de anágena. É uma fase de crescimento, que a grande maior parte do tempo, os nossos cabelos vão estar, os fios vão estar nessa fase. Depois, ela entra numa fase, o cabelo entra numa fase de interrupção desse crescimento. Então, ele cresce por muitos anos, aí para de crescer isso por algumas semanas e no prazo de alguns meses, dois, três meses, ele cai. Só que como esse ciclo é renovado, então o cabelo saiu e aí vem um novo cabelo por baixo. E a cada quatro, cinco anos, esse ciclo é renovado. E o que acontece quando a pessoa toma, então, o minoxidil na forma de comprimidos? Ele vai prolongar a fase de crescimento. Então, esse ciclo tem a sua duração mantida, porém a fase de crescimento é mais longa. Por isso que os pacientes notam que o cabelo cresce mais e também mais grosso, o diâmetro também aumenta. Mas, ao mesmo tempo que ele aumenta a fase de crescimento, ele encurta a fase de queda. Por isso, a melhora constatada. A gente consegue entender bem, de uma forma simples, como um medicamento pode agir no organismo entregando esses resultados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. comentem e, na dúvida, converse com o seu dermatologista. Um abraço!